Tô Paulo Branco, eu sou médico proctologista, tô aqui na Bela Sintra, no lugar que eu gosto muito, que é super saudável, no smoothie, só alimento vegano, e eu gosto de fazer esse lanchinho aqui que vou mostrar pra vocês, chocolate, 100% cacau, o cacau, vocês sabem, ele contém bioflavonoides e contém o resveratrol, que é uma substância anticancerígena, os bioflavonoides atuam como antioxidantes, os fenóides que tanto protegem a próstata dos homens, né? Agora olha só, olha que barato, esse é um kiwi, kiwi vegano, que eu adoro, né? Hum, dentro dele, ômega 3, ômega 3, ômega 3, o ômega 3, tem uma gordura insaturada, bactericida, antioxidante, forma as membranas celulares, conduz vitamina A, D, E e K, e evita câncer e a inflamação da parede das artérias, a aterosclerose. Bacana, né? Alimentação muito saudável. Aqui na região da Consolação, eu tenho uma clínica em frente ao Shopping Fegan Neck, eu sou 5 anos, na Freica Neck, em frente ao Shopping, no 952844144. Ó, que smooth, hein? Esse lugar eu indico, aqui na Bela Sintra, com alimentação super saudável. Um abraço, hein?